Então, a verdadeira intenção do curso é para a independência financeira das mulheres, né? Porque tem muitas mulheres que são feministas, tem muitas mulheres que estão desempregadas, tem muitas mulheres que são o homem da casa, tem muitas mulheres que são pai e mãe. Então, eu passei por isso, então eu não quero ver nenhuma mulher passando por isso, né? Então, assim, ter essa base do conhecimento de unhas básicas de manipula e pé e mão já ajuda muito. Até porque não adianta fazer um curso de alongamento e não ter a base de cutilagem e de maltação. Então, tudo é um conjunto. E essa é a minha intenção de trazer independência financeira na vida das mulheres. Até também, se o homem estiver interessado, que tem manipulos. Teve uma aluna formada aqui na Cosmética Ilha que o esposo dela é manipulo aqui na Lua do Bernador. E eles foram para a televisão. O meu curso está aberto para pessoas em casa de menor de idade e não tem limite de idade no meu curso. Então, assim, é gratificante saber que as pessoas estão interessadas nesse curso. E é de graça.